Fala pessoal, tô trazendo um produto pra vocês aqui, que é novidade, higienizador esportivo, galera. Pessoal, esse produto que você vai usar antes ou após o seu pedal, é um higienizador que você vai poder colocar no capacete, você vai borrifar tanto no capacete, quanto na sapatilha, nas luvas, pessoal. Normalmente a luva fica com aquele cheirinho, principalmente a que são de couro, isso mesmo, você vai borrifar na sua luva e deixar. Ele é sem enxágue, ele tem um odor bem suave, bem bacana, entendeu? E ele vai eliminar e controlar os micro-organismos que ficam no seu capacete, na sua sapatilha, na luva. Na medida que você vai pedalando, você vai transpirando e vai gerando aqueles micro-organismos, causando aqueles odores. Então tá aí, um produto pra você manter os seus equipamentos, tanto sapatilha, quanto capacete e as luvinhas higienizadas e pronto pra uso.